Palmeiras tentando segurar de todas as formas o Abel. O Dudu até falou em algumas entrevistas que ele tem participado que falou com a família do Abel e a chance de ele ficar, hein? Vocês estão achando que essa chance aumentou mesmo da permanência do português? Eu não acho. Não? Não. Eu ficarei muito surpreendido. E assim, de novo, é intuição e observação. Nunca conversei com o Abel. Nunca vi o Abel de perto. Intuição e leitura do que ele está falando, das entrevistas dele e tal. Eu ficarei muito surpreso se ele permanecer. Muito surpreso. Muito surpreso. Eu já sou vampeta nessa. Acho que ele fica. Disputo mundial pelo Palmeiras. Boa chance de terminar. O contrato dele é até 2022. Quem contratar o Abel tem que pagar uma multa. Ele tem um contrato com o Palmeiras até 2022. Quem contratar tem que pagar a multa. Fica. E o que o Vampeta falou está certíssimo. Quando é que ele vai pedir aumento? Agora. Agora é um momento. E campeão da Libertadores da América. É um momento de valorização total. E eu acho que ele fica e vem à família. Do jeito que ele quer. Ele quer a família por perto. Acho que o Abel fica e vem à família. E ele vai para o Mundial com o Palmeiras. E ó, seu Flávio Prado. Chupa, Flávio Prado. Até o Coringão ganhou do Chelsea. E agora o Palmeiras ganha do Chelsea. Palmeiras será campeão mundial. Pode escrever. O Coringão ganhou. O Coringão que você fala... Há 10 anos, né? O Coringão que você fala que não tem nenhuma história internacional. Corinthians que não sei o que. Foi lá o guerreiro de cabeça e ó. Gacha ganhou do Chelsea. Eu narrei esse jogo com o Coringão campeão do mundo. E o Palmeiras vai ganhar do Chelsea de novo. Se fosse contra o Liverpool, Manchester City... Aí eu acho que seria difícil. Mas contra o Chelsea o Palmeiras ganha de novo. O Palmeiras ganha do Chelsea como o Corinthians ganhou. O Palmeiras também ganha do Chelsea. Será campeão mundial em fevereiro. Pode escrever. Pode gravar isso aí. O pessoal falou, né? Se o Chelsea passar na Champions, ele vai passar. Ele vai fazer uma partida muito importante três dias antes do Mundial. E é capaz dele com o time em reserva. Aí eu fui dar uma olhada no banco de reserva deles ontem. Tava o Lukaku. Tava o Jorginho. Tava o... Tava o... Quem mais estava lá? Não, assustador. Tiago Silva. Tiago Silva. Assusta o reserva. Falei, pô, vai jogar com essas reservas aqui? Eu considero assim. Eu acho que o Palmeiras não pode... Não, mas pode era um jogo único. Não pode gerar a ilusão. Porque fica uma decepção gigantesca. Se acontecer 0, 0, 0, 0, 1% de possibilidade de fazer um gol, coisa que valha. Bom, é lucro. Agora tem que se divertir. Aproveitar. O Palmeiras ganhou de novo a Libertadores. Feito único. Que ninguém vai repetir. Foi espetacular. Foi emocionante. Eu acho assim. Começar a pensar. Aí você fica funcionado. Parece que o Palmeiras não ganhou a Libertadores no ano passado. Porque lá com os times iguais a ele, ele acabou se dando... Do Nazar. Não precisaria ser o último. Poderia ter sido o terceiro. Poderia ter disputado a final. Foi tudo muito perto. Perderia a final. Então, acho que é bobagem você ficar criando essa ilusão. Porque a diferença é gigantesca. Porque ilusão. O Flamengo foi pra prorrogação com o Líber. É gigantesca. É gigantesca a diferença. Gigantesca. Então, não dá. Eu acho que é... Sabe assim. Vai criar uma... Depois vai ficar frustrado. E não tem que ficar. O Coringão ganhou. Por que o Palmeiras não pode ganhar? Faz 10 anos que nenhum time faz um gol nos caras. Agora, o Palmeirense, bota a fé. Bota a fé. O Palmeiras será campeão mundial. Vai acabar essa musiquinha. Não tem copinha. Não tem mundial. Não tem ganho. Eu se sou o Palmeiras. Entendeu? Eu meto... Eu meto... A refúria só aumentou. Pra quem o Flamengo ia ser campeão, né? Não. Mas agora... Eu se sou o Palmeiras. Agora eu vou apostar no Palmeiras. Eu se sou o Palmeiras. Eu acabo com essa palhaçada. Eu vou apostar no Palmeiras. Eu meto um baita time na copinha. É. Arrebento com a música. Entendeu? Isso aí não tem mundial. É. Vai mexer com a música. Acabou a rima. Acabou a... Não, não, não. Eu faço isso. Eu acabo com a música. Meto um time... O Palmeiras vai acabar com a música. Vai nem rima. Não tem nem rima a música. O Palmeiras não tem... Não tem copinha. Não tem mundial. Cadê a rima? Copinha com o mundial. Não tem. Não, mas aí e o espaço? Falta o espaço, entendeu? Vai ter que achar alguma coisa. E aí, o problema todo... Mas mete... Vê se quem tem idade, bota o Patrick de Paula, bota o Gabriel Menino, faz um mega time e arrebenta com os caras. Acaba com a musiquinha deles. Volta o São Paulo com o Gabriel Menino. Amigo! Pra ganhar, pra acabar com a música. Aí pega... Não pode jogar. Aí fala assim, ô, fala assim, ô, cadê? Como é que não tem copinha? Porque a Copa São Paulo não tem importância nenhuma. Era só a importância, porque eu, por exemplo, fico esperando o dia que o Palmeiras perde pra ver a zoeira. A única coisa da copinha é isso. Não tem copinha, não tem... Acaba com esse negócio, ganha a copinha. Nada. Palmeiras campeão mundial. Onde é que é mesmo o campeonato? Esse ano? No Qatar. No Abu Dhabi. É? Então, em Abu Dhabi, Palmeiras vai ganhar do Chelsea, será campeão do mundo. Aliás, o técnico do Chelsea já veio com essa conversa. É, eu não tô nem pensando nesse jogo. Não tá mesmo. Eu não vou esquentar a cabeça com esse jogo. Olha, já lambazou. O termo que ele usou é esquentar a cabeça. Eu não vou esquentar a cabeça com essa história de mundial. Isso aí. Essa foi a resposta quando foi questionado. O Palmeiras vai ter um jogo horroroso, terrível, assim, no final dele. Contra o Raul Ali ou contra o Monterrey. O Monterrey. Já vai ser terrível pra passar. Porque aí é nível igual. Aí é pau a pau mesmo. E aí, se passar, foi pra final, beleza, legal. Relaxa, velho. Agora tá tudo certo. O que vier tá bom. Não vai tomar goleado. Vai golear pra quê? Vai que o Chelsea não passe nem na semifinal. Já pensou? É ser histórico isso, hein? Uai, uai. Deve pegar o Al-Hilal da Arábia. Outro dia aí, teve um grandão aí que ganhou na prorrogação. Quem foi mesmo? O Real Madrid, ele teve trabalho com o Caxima na final já. O Caxima levou o Real Madrid pra prorrogação. Esses jogos únicos, assim, que tem tanta disparidade, assim, principalmente financeira, né? Técnica e financeira. Esse negócio aí, pra mim, não tem surpresa se ganhar. São Paulo ganhou o Rogério Senna pegando até sombra. Ah, não. Pegou até sombra. O Curitiba ganhou, o Chelsea, os caras falavam que era piada. A distância aumentou demais. Ia ser atropelado. Já era enorme, mas aumentou muito. Eu boto... Hoje é uma coisa de primeira e oitava divisão. Tá bom, e se o Palmeiras contrata aí agora Cavani, contrata mais uns dois, três gringos aí, que a Leila falou que ia botar grana agora na parada. Aí que ele perde mesmo. Lembra do pistoleiro de aluguel do Cruzeiro? É, eu também não gosto disso aí, não. O elenco vai chegar e falar, ô, 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 nós voemos o osso agora. Não, não, contrata pro ano. Contrata os caras pro ano. E se ele contrata três caras aí de nível internacional? As experiências não são boas. Ele quem saiu contratando, né? Perde também e fica com o goleiro. Esse Chelsea que tá... O atual Chelsea, ele é bem melhor que aquele de 2012. Nossa, o senhor. Ele é bem melhor. Ele é líder do campeonato inglês, pô. Contrata o Guerreiro que tá na praça aí. Pô, gente, ele tá na frente do time do Guardiola, do time do Klopp. Ele é líder, é não sei o quê, mas vai perder pro Palmeiras. Pode botar isso aí, ó. Eu só digo o seguinte. Não, e é bom pela coerência. Pra quem ia ser o Flamengo campeão? Mas já passou. Isso já passou. Agora é Palmeiras. Eu só quero passar. Passado é ordem. Já faz muito tempo, faz uma semana. Pô, eu não tenho nenhuma vantagem do Palmeiras não ganhar o Mundial. Pra mim não muda nada. Seria legal. O que eu tô tentando alertar é o seguinte. Não criar ilusão porque gera frustração. Não precisa. Se diverte. O Palmeiras vai no Mundial pra se divertir. Não, vai pra ganhar. Não tem nada de divertir. Aí deu uma zebra e tal, não sei o quê. Deu um milagre. O São de Janeiro tava de plantão. Ótimo. Agora, quando você vai achando que vai ganhar... O que que ele combinou com a Santa lá, Flávia? Ele foi pra Basílio, ó, Abel. Se o Abel ficar, vai ter um plano. Não, não, não. Mas aí o plano dele, ele sabe que não dá. Não tem jeito. Um plano. Aí não, né? Se o Abel ficar, vai ter um plano. Plano contra o Renato é uma coisa, contra o Tunga é outra. É, não sei. Quem é o técnico? Como é o nome do cara que falou? Hã? Não, aquela do PSG. Ah, que tô. Esse é meia boca. Esse é treinador meia boca. Pera aí, pô. O treinador pra mim é Klopp e Guardiola. O resto é tudo meia boca. É verdade, juro por Deus. O Klopp e o Guardiola é outro padrão. Esses dois. Ele não conseguiu enquadrar o Neymar. É. O Póta Lupa enquadraria você na seleção. Klopp e Guardiola, pra mim, é muitos furos acima. Não, isso sem dúvida. Mas o Tunga é muito bom. Ele chegou nas últimas duas finais de Champions, né? Uma com o PSG e uma com o Chelsea. O Abel também é bom. O Abel também é bom, acabou. Ah, vai calma, né? Eles têm um técnico bom. Mas trabalha em outro mercado. Tá bom. Eles têm lá os gringos, os gringos bons de bola. Tem. Palmeira vai lá e vai ganhar. O problema é a diferença gigante. E aí, pô, legal. Por isso que eu falo, vai pra se divertir. O cara que vai pra Abu Dhabi, o Palmeirete. Vai se divertir, cara. Pô, ganhou. Que legal. Mas não vai nessa. Vai ganhar de qualquer jeito. Tem um negócio. Vai virar igual o meu primo. Meu primo Catiça, Palmeirete. Eu vi meu. Ele comprou um carnê. De umas 500 prestações. Ele morreu e o carnê tá lá. Páginas amarelas. É. E foi pro Japão. Naquela época ainda dava. Ainda era meio parede. Pra ver Palmeiras e Manchester United. Já começa que ele foi de chinelo e bermuda. Quando ele desceu em Tóquio, virou um picolé de Catiça. Aí perde o jogo. E ele voltou louco. Naquela época ainda dava. Mas como é burro. Naquela época já morreu. Ele desceu. Mas burro mesmo. Onde tiver na espiritualidade. Naquela época ainda dava. Ainda não fala que nós temos que fechar. Naquela época ainda dava. Agora, imagina. Não. Olha, como é o nome dele? Catiça. Catiça. Aonde o senhor tiver na espiritualidade, isso é bem burrinho. O senhor desceu no inverno. Ele chegava, viu? Ele chegava. É. Tchau, Wilson. Temos que fechar. Tchau. Tchau. Falabio. Tchau, Brunão. Tchau. Tchau.